Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo, o Caiozinho está aqui papando Uma sopinha que eu fiz pra ele, que tá muito gostosa, tem macarrão, tem abóbora cabotiã, batata, enfim, temperinhos naturais, tá bem gostosinho É filho, quer mais papar? E hoje ele tem consulta, aí eu vou gravar um pouco pra vocês aqui do nosso dia, se inscreva se não for inscrito, deixa seu like também e bora lá pra mais um vlog Gente, tô numa loucura, numa correria danada aqui, com as coisas da festinha do aniversário dele, né? E no outro vídeo eu compartilhei com vocês os doces que a gente comprou, calma, vamos ver a dar Ai que delícia, tá comendo muito bem, graças a Deus No outro vídeo eu compartilhei com vocês as comprinhas que nós fizemos, né, pras lembrancinhas da festinha dele E aí eu tenho que escolher as fotos pra retrospectiva, que eu não consegui escolher ainda Eu tinha decidido por 50, mas acabou que, tipo, 50 a gente não vai dar Eu tenho 50 mil fotos no celular E aí eu acredito que eu vou aumentar pra 100 fotos Já fiz atividade física hoje, ó Tô aqui com a minha roupa, tô até de meia, não tirei a meia ainda, tá um calor danado Não sei porquê que eu tô com essa meia no pé Hum, que delícia Eu fiz sorvete de maracujá pra ele, eu mostrei até em outro vídeo pra vocês E eu já tirei ele pra descongelar, pra oferecer pra ele Então eu vou dar o sorvete de maracujá pra ele Ó filho, sorvetinho Que delícia Ele ama o sorvete Só que de maracujá eu nunca fiz É a primeira vez Mas a fruta, né, só o maracujá ele come Então acredito que ele vai gostar Gostoso? Gostoso, filho? Quer água? Eita Vamos lá pra sala agora pra brincar E aí mais tarde eu dou o banho nele Peguei um gelinho pra mim, gente Tá fechado, tá? Eu deixo ele morder normalmente porque ajuda nos dentinhos, né? O que foi? Tá gelado, filho O que foi? O que foi? Chama a mamãe ver se você fez cocô Fez não Neném quer? Quer morder? E eu deixo ele morder por causa dos dentinhos Que ajuda bastante a aliviar os dentinhos dele Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Ah, eu vou pegar o banhinho Eita Eu vou pegar Eu vou... Opa Opa Levanta o passo Levanta o passo Opa Opa Eu vou pegar Eu vou pegar Amofadado do olho Porque ele bateu ontem aqui na quina do sofá Aqui, gente É um amofadado Mas tem uma quina aqui Ai, pegou bem no cantinho do olho dele, ó E aí ficou Vermelho Chorou tanto ontem Na hora que bateu Ele tava em pé, assim Agora ele fica no sofá Só que na hora de descer e sentar Ele foi com tudo Com o rosto pra frente Assim, normalmente ele não fazia isso, né? Pra sentar Não sei o que aconteceu Ai, bateu no... Vem na mamãe Vem Andando, rapaz Você quer ficar aí? Aí, isso Andando, andando Já tomamos banho O Micaelzinho está quase pronto Vou pentear o cabelo dele E vou ver se ele dorme Ele tá dando sinais de sono Nem tá no horário da soneca Mas eu vou ver se ele tira um cochilinho Enquanto o Micael dorme, gente Eu vou organizar a bolsa dele E deixar tudo prontinho Pra gente pegar uma aguinha pra ele Que daqui a pouco o Luciano passa aqui São... Três e doze agora O Luciano vai sair três e meia E vai passar aqui pra gente ir, né? Ele dormiu rapidinho Rapidinho ele dormiu Vou colocar uma água fresquinha pra ele Tem um monte de coisa pra fazer em casa E louça pra lavar E um monte de coisa pra fazer Bolsa pronta, gente Ó, tudo prontinho aqui Coloquei minha garrafinha de água O copinho de água dele E acabou de chegar aqui, ó Uma comprinha Essa escova secadora aqui Ela é maravilhosa Só que eu não comprei pra mim Comprei pra minha mãe de presente E eu comprei pra ela Essas aqui É... E acabou de chegar A minha É outro modelo Não tá aqui Eu acho que tá no carro Porque eu levei ela Pra casa da minha mãe Que eu ia fazer progressiva Na minha mãe ontem Só que acabou não fazendo Ela não quis fazer ontem Porque ela queria curtir os netos E eu acho que ficou dentro do carro É, eu acho que não tá aqui não Mas a minha é de outra marca Só que ela tá com problema Ela... Quando ela esquenta E eu desligo ela Ela só volta a funcionar Depois que ela esfria É, eu preciso comprar uma pra mim também Mas aí como ela ainda funciona Eu uso ela mesmo, sabe? Eu tô andando igual uma barata tonta Eu vou subir pra pegar É... Uns negócios lá em cima E já esperar o Luciano Quando o Luciano chegar Eu pego o Caiozinho Daqui uns 15 minutinhos Ele chega Vocês estão pedindo Pra mostrar É... As lembrancinhas Da festa do Micael, né? Quando, gente Conforme for chegando Eu vou mostrando pra vocês Mas eu encomendei xícara Personalizada E eu vou montar Uma caixinha Tudo bonitinho E aí eu vou mostrando pra vocês Quando eu for fazendo, tá? Acredito que vai ser só na semana que vem Então na semana que vem Eu vou estar atolada com essas coisas Aí eu gravo tudo pra vocês Os preparativos da festa dele Eu já escolhi meu vestido Sábado agora Ele tem ensaio de fotos Que é o do Smart Cake Eu vou gravar pra vocês E também Eu preciso ir lá Provar meu vestido Com o salto Pra tirar todas as medidas finais Tudo direitinho Ai, falta pouco Tô muito ansiosa Tchau Micael Maravilhoso Tchau 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 Vou marcar também as vacinas dele de um ano, lá com a BIP. A consulta dele foi com 11 meses e 18 dias. Mikael estava pesando 8,645 kg. Desenvolvimento ótimo, como ela falou, dentro da curva, tudo bonitinho. E é isso, gente. Eu acho que eu comentei com vocês que nós levamos em outra pediatra e eu simplesmente, assim, amei a pediatra. Então, gostei muito e eu acredito que vamos continuar passando nela. E um dos motivos de ter ido nessa pediatra é que com o outro pediatra, eu gostava muito dele também, só que o outro não passava o contato dele em caso de emergência, dúvida, alguma coisa assim. Ele não passava. A gente tem que verificar junto com o consultório mesmo. E essa pediatra não. A gente foi nessa consulta, ela já passou o número dela, falou que qualquer dúvida, qualquer coisinha que precisar, é só mandar mensagem pra ela. Então, acredito que a gente vai continuar com ela mesmo, até porque a gente gostou muito do atendimento dela também. Ela fala sobre o desenvolvimento da criança. Então, assim, nossa, maravilhosa. Maravilhosa de verdade. E é isso, tá bom, gente? Então, sobre a consulta do Mikael, é isso. Estamos aqui nos preparativos da festinha de um ano dele. Fizemos o ensaio também de um ano, o Smart Cake dele, tudo direito. Ai, fizemos o ensaio de um ano dele, que ficou a coisa mais linda. Ficou muito, muito linda. Eu recebi as fotos. E aí, eu vou começar a postar lá no Instagram. Então, gente, vai ter vlog também, tá? Do ensaio dele de fotos. Vou deixar aqui pra vocês no Instagram, pra quem quiser me acompanhar lá. E é isso, vou encerrar o vídeo por aqui. Se inscreva, se não for inscrito, deixa seu like. Tô na correria aqui pra poder editar o vídeo pra vocês, liberar. Tem um monte de coisa pra resolver. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!